Salve, salve aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, galera, eu vou ensinar vocês a como fazer o desafio aqui da temporada, que no caso é da semana 9, que lançou hoje, que é o desafio aqui pra você restaurar a vida na tempestade. Tá vendo aqui, ó, 25 mil XP, e você tem que restaurar a vida na tempestade, basicamente. Então eu entrei aqui no Equipe Tumulto, Equipe Tumulto é muito mais fácil pra você completar esse desafio. Caiaque meio perto aqui das bordas, aqui dentro do gás, mano. E lute-ia. Lute-ia até você encontrar algo pra você recuperar a tua vida. No caso... Tô caindo aqui, perto do gás mesmo, vou abrir, vai vir coisa de vida. Ó, veio isso daqui, isso aqui eu não sei se é de vida ou é de shield, mano. É, comer uma fatia. Ah, deu boa. Completou, galera. É isso, basicamente. Cai perto aqui das bordas aqui do gás, ó, tá vendo? Lute-ia e recupera a vida, que você já completa o seu desafio tranquilamente, beleza? É isso, deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa o sino, e se possível usar o código GABRIELGF na loja, eu vou ficar muito feliz, me ajuda demais. E se inscreve no canal, caso você não seja inscrito, tá, mano? Porque eu tô sempre trazendo os desafios aí no canal, beleza? Fique com Deus e até o próximo vídeo. E falou! Fique com Deus e até o próximo vídeo.